A Rodada Hacker é uma oficina de programação para mulheres e meninas. Ela trata de iniciar as pessoas na área de programação, normalmente em várias áreas, dependendo do interesse das pessoas que vêm na oficina. Então, a gente tem a mentoria de vários voluntários que trabalham na área de games, na área de desenvolvimento web, na área de front-end, banco de dados, dados abertos. E a gente foi convidado para trazer a oficina aqui para o Fisley, para fazer a primeira oficina gratuita do Rodada Hacker, que é uma iniciativa que nasceu lá em São Paulo e que está sendo replicada no Brasil inteiro, faz um pouco menos de um ano. Foi começada pela Daniela Silva. Então, hoje a gente deu um pouquinho mais, porque a gente queria nivelar um pouco mais os participantes. Mas, normalmente, ela é já a mão na massa. Sem palestra, prática, 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 já começa fazendo. Por isso que a gente prefere dividir as pessoas em grupos pequenos, de no máximo cinco pessoas, e colocar uma mentora em cada grupo. O objetivo é a pessoa sair com o básico para que ela continue estudando a área de programação, independente da área dentro da programação que ela estudou aqui dentro da oficina, e que ela consiga, com o que ela aprendeu, acessar outras ferramentas que podem aprofundar os estudos dela depois. Não é necessário ter conhecimento prévio. A gente começa desde o básico, a gente tenta juntar as pessoas que vão fazer a oficina, que estão no mesmo nível. Às vezes, vem meninas que já sabem alguma coisa e querem aprender outras coisas, ou gente que já está na área e quer aprofundar algum assunto, e gente que não sabe absolutamente nada, sabe só mexer no computador e tal, e quer entender mais como é que funciona a TI. A gente sabe que a área da informática, majoritariamente, tem homens, e o software livre dentro da área da informática já é um gueto. As mulheres dentro do software livre é um gueto do gueto. Então, a gente tem realmente muito poucas. A maioria das mulheres que aparecem nas listas, ou que aparecem nos eventos, que falam, que fazem alguma coisa, elas não são programadoras, elas fazem parte da comunidade. Normalmente, elas são pessoas da área da comunicação e tal. Não quero tirar o crédito, acho isso ótimo, mas acho que a gente precisa de mais programadoras, de fato, mexendo no código fonte, dentro da área do software livre, do Open Source, enfim. E que com isso a gente consiga, de alguma forma, hackear o sistema para que a gente consiga ter mais mulheres nos próximos Fizzle's palestrando na área técnica. Obrigado. 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 Obrigado.